Malague, Malague, Argentina Ei povão, estamos eu e o André aqui na cidade de Malague e vamos conhecer uns labirintos, que tem tipo aqueles labirintos que a gente vê em filme que é labirinto de folhagem, é isso aqui Esse é o labirinto quadrado, nós vamos entrar E aqui começa a entrada Lá em cima dá para ver o labirinto depois Bem preservado o labirinto hein Olhagem bem verdinha Aqui tem uma passagem Acho que vou deixar o André e vou para cá Posso deixar aí André? Hã? Pode sim? Então vamos embora, vamos largar o André aqui na banguela, vamos embora Ah, tem um passagem Não, é fechado, ali não pode deixar lá não Ela me enganou sem vergonha Ó, já não acho mais André Achei aí, ah, fechado né Acho que nós temos que chegar no centro Bom, temos para cá e temos para cá O que você bota? Reto ou entra? Sou bom, de reto A gente vai ficar meio grande hein gente Aqui é legal Que dá para vir até as montanhas lá no fundo Depois eu vou mostrar Fechado São dois labirintos Esse aqui é o quadrado Depois nós vamos para o redondo E aí? É, ali é fechado Aqui tem que baixar Ih Fechado Não é fechado Só que não é aquela passagem Aqui é aquela? Ou aquela dali ó É para ir Vai ir para lá Bom, eu como não tenho o menor senso de direção Mas a gente não teria que chegar Aqui foi aberto, não pode ó A gente não teria que chegar no centro? Não É, a ideia do labirinto é chegar no centro Não, a ideia do labirinto é passar por ele e sair na frente É? Ah, a saída do outro lado lá ainda É, na mesma entrada Do outro lado Ué, mas quem saiu foi para cá Verdade, tinha uma saída lá Não foge não, estou te vendo Olha que malo, olha Tentando fugir Foge não Deu de cara Deu de cara ali André Deu ruim É ó, aqui tem uma passagem para cá Vamos passar É difícil Eu não sei É isso que eu passei aqui É lá mesmo, guria É lá? Aqui ó Ela diz que é aqui Eu falo que não é Não falei que não era aqui? Ó Já sumiu Eu já me perdi Estou te falando O homem é uma droga Não tem menor senso de direção Agora eu vou lá para cima Vim André A sair de lá Tá bom Estou atrás de você Estou nada Já me lasquei Ó, aqui tem um mirador Vamos subir Labirinto dos desejos Vamos subir Rapaz, olha aqui Olha a situação Olha isso Olha a Andréa lá Lá está a Andréa Cumbinha está lá A Andréa já sumiu Estica a mão aí Andréa Já vi Estica a mão Lá está ela Você quer vir para cá Ou você quer sair? Pô, o negócio é bonito Vai sair a sem vergonha lá Já conseguiu sair Eu sou um pateta mesmo Eu sou um pateta Não consegui sair Eu não tenho o menor senso de direção Olha que massa Ó, vou fazer outro vídeo Com outro labirinto Vamos ver se eu dou mais sorte Com o próximo Nós vamos fazer esse aqui agora Só que a bateria está quase acabando Vamos ver se ela aguenta mais um bocadinho Nós vamos agora para o redondo Que é o labirinto dos desejos Como é a Andréa que conseguiu da última vez Ela tem o senso de direção Ela não tem Então vou deixar ela ir na frente Aí não vale Ah, mas já chegou aqui Não, não valeu Pô, sacanagem Andréa Você roubou Pô, Andréa roubou o labirinto, cara Andréa roubou o labirinto, cara Que sacanagem Meu desejo Porra Roubou o labirinto, cara Olha aí, ó Não teve graça Tchau, pessoal Estamos numa entrevista agora Vou entrevistar aqui A ladra de labirinto E aí, como você se sente? Oh, felizada Gente, cara, isso tem andar mais Tem que usar a cabeça, amor Por isso tem os atalhos É, mas você gastou uma grana Para fazer o labirinto E vai roubar o labirinto Ótimo, mas então Mas andar está difícil Tem para ir longo O outro já andei para caramba Andei 10 minutos Para sair Para caramba 10 minutos Então, isso aqui foi fácil Então Ah, o bonito é a fonte Já fiz até o desejo Ah, é? É Não trouxe uma moeda Também não tem moeda Não existe moeda na Argentina, cara Interessante Não existe As moedas são nota Por quê? Porque não tem valor Não tem moeda Não tem valor nenhum É Você imagina o seguinte 200 pesos é centavos do Brasil É moedinha do Brasil Então 25 centavos é Então assim Não tem valor nenhum Não existe moeda Não adianta Quer a cédula Fazer Guardar cédula Para poder Fazer coleção Tranquilo Agora a moeda Esquece Da última vez Nós encontramos ainda Dois anos atrás A moeda ainda Lembra? Raramente Ele conseguiu Machinha É Ela conseguiu Uma se perdida Lá Foi E agora Não tem mais Mas é isso aí Finalizamos o labirinto Roubado Tchau, pessoal O clima aqui Durante o dia Tem uma média De 27 graus E durante o dia Aquele calor Aquele O sol forte Não é calor O sol forte Pega e queima a pele Conforme vai Tando Vai caindo a noite Por exemplo Agora Agora são Deixa eu ver Deve ser 5 horas Pera só Nada São 6 e meia Já, cara Vai começando a cair a noite Vai começando a esfriar A gente já sente Que está sendo Uma média De 22 graus Mais ou menos E o sol aqui Se põe muito tarde Cara O sol aqui Nasce 6 e meia Da manhã Não, rito 5 e meia Da manhã E começa a se pôr Por volta De 7 e meia Da noite Ele se põe Completamente 8, 8 e pouquinho Eu posso falar? Pode Vocês acham Que o sol Quente envelhece? Vão pro frio Pra vocês Verem a situação Engruja Queima Resseca Parece aquelas Lagoas Aqueles barreiros Vem do nordeste Tudo rachado Olha a situação Meu filho Se você pega Um cotovelo Desse aqui Passando as costas De uma agressão É Olha aqui Carinha de bebê Que tinha Envelheceu 10 anos Eu 50 Tá parecendo Vapassa Cara Vai enrugando tudo Não Racha Olha Tô cinza Não tem óleo Paixão Não tem óleo Aboticário E ainda cai no couro Olha a situação É Tudo Tudo os beis Os beis Já era Rapaz Meu rosto Sempre foi muito oleoso Tá seco Cico Cico Nunca vi na minha vida Tá cheio de pé De galinha Agora Nunca teve É Tá tirando toda a umidade Não meu amigo No sol Pelo menos Você tá de boa Meu filho é terrível Tá doido Terrível E ó É 27 de dia 26 de dia É a noite A média de 8 9 7 Essa noite Deu 7 graus Sua garganta Granguena É Mas é Mas é porque Durante o dia O sol consegue aquecer Quando ele vai embora Fica Fica aquele frio da geleira Dali dos Andes Desce toda aquela friagem No finalzinho da tarde Você consegue ver A fumaça saindo de cima Da montanha E a gente sente Aquele vento mais gelado Parecendo que tá saindo Da geladeira Diferente cara Muito diferente Nós estamos longe pra caramba De onde a gente vai É que amanhã Eu vou ter que fazer Um serviço na Kombi Que eu tenho que Lubrificar a suspensão Jogar graxa Na suspensão Engraxar ela E trocar o óleo dela Tem que lubrificar A nossa pele Também Tá precisando muito Tamo usando pomada Instantina De pomada e assadura De bebê Pra hidratar Tá rachou Rachou Os lábios aqui Rachou tudo Rachou Óleo de coca aqui Meu filho Vira pedra É isso aí É isso aí Mas porém isso É de boa É gostoso É Só traz uns Depois vou mostrar Um campo Pra vocês Que nós ficamos Mostrar o campo Que nós estamos lá Da prefeitura Muito legal É da prefeitura Mas é pago É pago Isso É pago É paga Mas não é muito caro Nós pagamos 65 reais No primeiro dia E o segundo dia E o segundo dia Paga 25 reais Terceiro dia 25 reais Quarto dia 25 reais 75 reais 65 reais Por causa do veículo No primeiro dia Por causa do motorhome Como é motorhome Eles cobram o motorhome Mas eles cobram só a primeira entrada Vou gastar água com força Tomar banho todo dia Três vezes por dia Uma facada dessa Meu irmão Lavar roupa Vou limpar a Kombi Ó de noite O que eu vou fazer Vou pegar a água Que tá no meu estambul Em cima da Kombi Todo dia Vou usar pra lavar a Kombi O papai vai ficar limpinha Aí Depois eu vou lá Pego a água da torneira E vou encher meu estambul Tudo de volta Mas vou lavar a Kombi Vou pagar caro Mas vou aproveitar O camping também Que caramba E ainda vou levar As garrafas cheias É Tem um wi-fizinho lá Que ele pega só na portaria Não é muito bom não Mas assim Não vai gritar não Quebra o galho Dói Dói pra caramba Deixa o pneu Não Não tá Deixa ser fresco Agora vou É isso aí Tchau, tchau Tchau, tchau Aí ó Não sabe da maior Nós fomos sair Aí não dá pra roubar Não dá pra roubar não Conseguimos roubar agora Ó Tem mais um buraco Roubado aqui ó Ó Acho que é roubado aqui É aqui mesmo ó Ó Saímos Mas agora foi mais enrolado Vamos ver se nós saímos pela saída ou pela entrada Pô Aqui é só uma É só uma Não é duas Tem mais coisa pra lá Vou mostrar pra vocês daqui a pouco André esqueceu o celular dela No labirinto Vamos correr aí Vai ter que entrar no labirinto tudo de novo Corre, 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 corre Vamos pro labirinto Vamos pro labirinto pegar Vai ter que entrar tudo de novo Que coisa Tá roubado de novo Tá chegando Que sorte E Tá aqui Vai ter que ler Corta, corta, corta Tchau Tchau